E aí, tudo na paz contigo? Espero que você esteja maravilhosamente bem, tranquilo, tranquila. E caso não esteja, eu faço votos de coração que esse vídeo consiga fazer você se sentir melhor. Ainda que seja apenas te distrair. Bom, gente, hoje a história é muito especial, como sempre, mas vamos lá então. Bom, mais uma vez, eu vou ser meio que o pombo correio aqui, o pombo correio não, a coruja correio, mas é mais legal. Nada contra os pombos. Mas eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo, do relato original, para você ver a própria pessoa que viveu isso contando de primeira mão. Para você ver, olhar nos olhos dela, ouvir a voz dela e ver se você acha que ela está mentindo, se é fajuto, se é verdade, se é sincero, se não é. Aí fica ao seu critério, tá bom? Mas aqui eu vou fazer uma tradução, e os bichos estão cantando aqui, é passarinho, é cachorro, mas assim que a gente gosta. Gente, é o seguinte, essa senhora, que é uma senhora indiana, que é a que você vai ver aqui no link, abaixo, devota de Sai Baba, ela estava nos Estados Unidos. E quando ela estava nos Estados Unidos, ela foi convidada para fazer uma palestra num centro Sai. O que é um centro Sai? Um centro Sai é um local, um centro onde devotos de Sai Baba se reúnem para meditar, para estudar, para cantar badians, os cânticos devocionais e esse tipo de coisa. Ela foi chamada para fazer uma palestra lá, já que ela tinha, assim, já conhecido Sai Baba e tal, ia contar sua experiência e beleza. Ela foi lá e falou durante uma hora, falou, fez a palestra toda em inglês, e ao final da palestra, chega um casal de estrangeiros, né, querendo falar com ela. E chega nela ali, começa a falar, só que ela não entende nada do que eles estão falando, não faz ideia do que eles estão falando. Aí ela tenta responder assim, tipo, ó, não estou entendendo o que vocês estão falando. E eles continuam como se ela, como assim você não está entendendo? E ela, não, 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 peraí, peraí. Aí ela busca alguém, vai falar, ó, alguém sabe falar essa língua, que língua que é e tal. Aí chega alguém, identifica, né, e fala, não, é francês, deixa que eu traduzo para você porque eu sei francês. E aí, o sujeito caridoso ali, o bom cidadão, começa a traduzir. E aquele casal estava completamente emocionado, agradecendo aquela mulher, essa senhora, pela palestra que ela fez. E contando que eles tinham vindo morar nos Estados Unidos, eles tinham vindo do Congo. E a língua que eles falavam, que eles entendiam ali para contato internacional, na verdade, era o francês. E eles eram devotos de Saibaba, só que eles estavam quase desistindo de ser devotos de Saibaba, porque todo lugar que eles iam, lá nos Estados Unidos, para ouvir sobre Saibaba, eles encontravam um obstáculo da língua, porque eles não falavam inglês. E eles já estavam quase desistindo, eles já tinham ido num centro, já tinham ido em outro, e falaram, pô, a gente vem aqui, não entende nada. E aí eles falaram com um amigo sobre isso, e esse amigo falou, olha, tal pessoa vai dar palestra lá num outro centro, que era essa senhora, vai lá, sabe, pelo menos pela atmosfera, pelo menos pelo ar de devoção, vocês vão ver foto de Saibaba, ver se é aquela coisa que vocês vão se sentir em família. Com muita devoção, com muita fé, em Baba eles foram. E aí eles estavam agradecendo aquela senhora, porque finalmente, finalmente eles encontraram um centro onde a palestrante fez a palestra inteira em francês, a palestra inteira numa língua, que eles entendiam. Ela parou, mas eu não fiz a palestra em francês. Como não? Você falou uma hora em francês? Espera aí que uma formiga está mordendo meu pé aqui enquanto eu falo. Pronto, tirei ela daqui. Como assim, você não fez a palestra em francês? Você falou durante uma hora em francês. Somos duas pessoas, estão alucinando, estão as duas alucinando aqui. Você falou uma hora em francês. Ela, não, nem sei falar em francês, nem estou entendendo o que vocês estão falando. Ela chamou as pessoas, fiz a palestra em inglês, não fiz? Não, sim, a palestra inteira, foi em inglês. Ela disse, não, você fez a palestra em francês. Ficou aquela coisa assim. Ela até pensou, vai, que povo doido, né? Que povo estranho, tem doido para tudo aqui, né? Gente que inventa umas coisas, um povo esquisito, sei lá. E deixou passar isso. E deixou passar isso. Mas o casal é extremamente agradecido. Eles também não entenderam nada, mas enfim. Não entenderam nada, mas entenderam tudo. Ponto. Acabou ali. Aparentemente. Passa-se um certo tempo e essa senhora vai para a Índia. E quando ela está na Índia, ela vai visitar Sai Baba. Vai ver ali Sai Baba. E quando ela chega no ashram de Sai Baba, depois de um tempo, curiosamente Sai Baba chama ela para uma entrevista. Na entrevista era como eles chamavam quando Sai Baba chamava as pessoas para conversar, mas intimamente ali numa salinha reservada, porque tinha muita gente. Mas pensa num lugar que tinha muita gente, todo o santo dia, muita gente. E é para você conversar com ele. Às vezes ele chamava o seu grupo do seu país, a delegação, a família, e punha em grupo ali e conversava com cada um. Chamou o grupo dela e ela estava ali. Aí ela entrou. Aí na hora que ela entra, Sai Baba começa a olhar para ela e começa a brincar com ela. Ela fala, ah, você tem feito muitas palestras? Onde você tem feito essas palestras? E Sai Baba era muito irônico, muito cheio de humor, assim. Ela fala, ah sim, Suami, nossa, como você sabe? Sim, eu fiz palestra em tal lugar, em tal lugar, em tal cidade, falei do senhor e tal. Aí ele olha assim, brincalhão para ela e fala assim, Inclusive, tem feito palestra até em francês, né? Peraí que a outra formiga me pegou aqui. Aí ela olha, ela lembra daquilo, começa a juntar os pontos, e ela fica meio... Caramba, como assim? Aí ele olha para ela e fala assim, Eu sou o residente interno da consciência de cada um. Eu sou responsável por aquilo que cada um ouve. Se eu quero, eu posso traduzir diretamente no cérebro do meu devoto aquilo que ele está escutando, se for para o bem dele. Aí ele ainda, você acha que acabou, mas não acaba aí não. Ele ainda, ó, dá o truco aqui, ó. Ele chega e fala assim, Inclusive, quando você foi fazer palestra em outra cidade, e citou essa outra cidade, teve um casal que jurou que você estava falando em russo. Quem que é esse cara? A Nil Kumar, que é uma das pessoas que foi um tradutor oficial de Saibaba, a Saibaba fazia os discursos ali, né? Em um télago, enfim. E ele traduzia para o inglês. Certa vez ele estava num evento, e era um evento internacional, e tinha gente de tudo quanto é país. Mas assim, de tudo quanto é país. E ele está ali, distraído e tal, e de repente ele vê Saibaba chegando para diversas delegações internacionais de vários países. Vários, vários países. Ele observa de longe, e Saibaba começa a conversar com eles na língua dos caras. Mas não era aquela conversa assim de três palavrinhas que ele viu numa revista, está repetindo, olá, obrigado, my name is. Não. Ele para, e ele começa a ter longas conversas com delegações de vários países, de vários lugares do mundo, e várias línguas. E ele falando todas, fluentemente, com todo mundo. E aí, ele que era tradutor, olhou e falou assim. Mas, peraí. Então assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque, até onde eu sei, eu sou o tradutor. Mas eu sou tradutor. Mas ele está falando tudo aqui, peraí que o outro formiga está pegando meu pé. Por que que eu estou aqui? Aí passou tudo, ele chegou lá para Saibaba, de mansinho e falou, Suami. Chamava ele de Suami também. O senhor estava falando com diversas delegações de vários países do mundo na língua deles? Sim, estava, naturalmente. Me desculpa, mas assim, se o senhor, então, sabe falar a língua deles, como é que eu vou dizer isso? Então, para que que você precisa de mim? Aí, ele olha, brincalhão assim, para o tradutor, o Anil Kumar. Esse cara está vivo ainda. Ele narra isso, da experiência dele. Saibaba olha para ele e fala assim. Então, é que não sou eu que preciso de você como tradutor. É você que precisa traduzir o que eu estou falando para que essa mensagem seja acolhida pela sua alma, karmicamente falando. Você é a pessoa que precisa estar perto dos meus discursos, então você vai ser meu tradutor. É o que eles chamam de Maia do Avatar. Inclusive, já pediram para eu fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, posso fazer. O que é o Maia do Avatar? É a ilusão que encobre esses grandes seres. Você olha para o cara aqui, você vê um ser humano comum, como qualquer outro, afinal, o ser humano é ser humano. E você se projeta nele e acha que ele é igual a você. E você projeta suas limitações ali. E você não consegue ver a grandeza daquilo. É aquela velha história, se Jesus encarnasse hoje, quem reconheceria ele? Quem que realmente reconheceria Jesus? Você acha mesmo? Eu acho que muitos daqueles que se dizem cristãos, inclusive, iam atacar ele achando que não é Jesus. Esse povo fundamentalista, fanático, estranho aí. É, a gente não consegue. Porque Saibaba disse isso uma vez, se você não vê Deus em você, como é que você vai ver ele em mim? Você projeta. Então a gente pode falar um pouco mais sobre Maia do Avatar, mas eu te pergunto, quem que é esse cara? Eu tenho milhares de histórias para trazer aqui. Histórias de outras pessoas, histórias minhas, porque eu vi o absurdo que foi isso. O professor Hermógenes, ele dizia, uma vez entrevistaram, tem entrevista do Hermógenes aqui. E Hermógenes falava, o que Saibaba tem, não é mediunidade comum. E o Hermógenes, ele foi na Índia, e quando ele foi visitar Saibaba, ele foi com a certeza de que era um charlatão que fazia truques. E voltou de lá completamente transformado, completamente tocado, completamente convencido, e traduziu o livro mais importante sobre Saibaba aqui no Brasil, que iniciou a divulgação. dele aqui, que foi o Saibaba, o homem dos milagres do Howard Murphy. Hermógenes foi lá achando que era um trambiqueiro. E quando foram, conduziu o Hermógenes lá, os guias turísticos falaram, ah, nem vai lá, não sei se é mesmo. E ele foi assim com todos os pés atrás. Mesma coisa, Divaldo Franco, mesma coisa, um monte de gente. É muito fácil você olhar um fenômeno ali, primeira vez, ah, não, deve ser alguma coisa, eu também faço, claro. Mas se você não entende o contexto, você não sabe a história de fato, o que realmente acontecia. Ah, Saibaba, ele tirou uma coisinha ali, ele materializou. Será que materializou? Será que foi truque de mágica? Uma coisa que não falam é que Saibaba, ele tinha capacidade de materializar aquilo que você pedia. Ah, eu vou tirar aqui das mangas, vou fazer uma prestidigitação. Quanto e quanta gente, eu já vi isso, eu já vi conversar com pessoas que foram lá e mostraram, ó, eu cheguei na frente de Saibaba, ele falou assim, o que você quer de mim? Eu falei, quero isso. Ele girou a mão, me entregou materializado na hora, está aqui, olha. Isso no mundo inteiro, todos os dias, todos os santos dias, e não é só o fenômeno físico, olha o alcance disso. Por isso que quando entrevistaram o Hermógenes, ele falou, olha, o que Saibaba tem não é mediunidade comum, isso aí não é mediunidade comum, não é mediunidade de efeitos físicos comuns, não, isso aí é uma coisa divina, isso aí é uma outra coisa. Por isso que dizem que Saibaba é um purnavatar, um avatar completo, que vem com todos os recursos. Claro que tem gente que vai criticar, gente que não vai gostar, gente que não vai acreditar, como em todas as épocas, e enfim, por isso que eu trago essas histórias, para que você tenha outros elementos, ou mais elementos, para você tirar suas próprias conclusões, e aí é assunto seu, o que você faz com isso. Tá bom? Mas eu posso trazer muitas outras aqui para vocês. Quem que é esse cara? Se eu quiser, eu posso traduzir automaticamente o que meu devoto sincero está ouvindo para benefício dele. Como assim? Esse negócio de falar em outras línguas, também tem um outro depoimento, de uma outra pessoa que era próxima dele, que fala. Uma vez na sala de entrevistas, ele estava sem tradutor, tinha gente assim em uns cinco países. Ele começou a conversar com todo mundo na língua natal de todo mundo, durante uns 20 minutos, com cada um, naturalmente, fluentemente. O que é isso? Bem debaixo do nosso nariz. Bem debaixo do nosso nariz. Será que se Jesus viesse hoje em dia, a gente ia reconhecer ele? Tá bom? E é isso. Gente, olha, fica na paz, brilhe a sua luz, senta a testa no botão de like, se gostou. E se gostou, eu vou te pedir um favor. Veja a pessoa que comentou aqui antes de você e se possível, deixa uma mensagem positiva para ela. Uma mensagem de carinho, de paz, o que você sentir no seu coração. Às vezes, essa mensagem pode mudar o dia dessa pessoa e é um ato de caridade que você está fazendo, é um ato também de retribuir, porventura ou bem que porventura você também tenha recebido disso, se é que recebeu, se é que você sentiu assim. Tá bom? E não custa nada. A internet está tão violenta, tem tanta gente atacando tudo quanto é lado, todo mundo. Deixa a sua mensagem de paz, tenho certeza que isso pode transformar a vida de alguma pessoa. Tá bom? Isso vai ser muito bom. E aquilo que você dá, você recebe. Gente, fica na paz, brilhe a sua luz, se inscreva aqui no canal, convite para você se tornar membro, os links aqui embaixo. Brilhe a sua luz, receba um abraço. do tamanho do sol. Sairão.